Sobre essa cor, vem vá O momento que vai mudar O que passa tudo isso pra gente seguir É forte, mas precisa sentir O que fica longe do mundo Pra ficar em todo mundo As horas pra te impedirá Por amor e poder estar O que fica longe do mundo O que fica longe do mundo As horas pra te impedirá O que fica longe do mundo As horas pra te impedirá O que fica longe do mundo O que fica longe do mundo O que fica longe do mundo As horas pra te impedirá Um do mundo